Vamos voltar lá pra Curitiba, Fernando? O que você vai me mostrar agora? Além desse auditório maravilhoso? Eu vou mostrar o doutor Alfredo aqui do meu lado. Olha que cara boa, doutor Alfredo. Eu tô achando que ele tá muito sério. Vamos mostrar o atendimento oftalmológico. A Mariana tá dizendo que o senhor tá muito sério, doutor Alfredo. É que eu tô sem avental, entendeu? Eu tô me perdendo deslocado. Mas aqui eu tive a oportunidade de ver isso que tá se fazendo aqui tem que fazer em todos os lugares. Um mutirão de saúde. Eu tive a oportunidade de ver, viu, Fernando? A pessoa entra, examina tudo, vê pressão, vê se enxerga bem. Taxa de glicose. É, taxa de glicose. Vê se enxerga bem. Os que não enxergam bem por um teste simples vão então fazer um teste mais aprofundado, faz fundo de olho, vê se tem catarata. É assim que tem que ser um mutirão de saúde. Eu sugiro que no Brasil inteiro se faça como aqui em Curitiba. A Dulcinea tá acompanhando esse trabalho. Vamos falar de novo com ela. Dulcinea, todos esses exames que o doutor Alfredo falou agora estão sendo feitos aqui agora, aqui em Curitiba, não é? Estão sendo feitos sim, Fernando. Mas antes eu queria dizer que você e o doutor Alfredo estão com excelentes apresentadores, animadores de auditório, hein? E aqui são oito consultórios onde as pessoas estão fazendo desde os exames mais básicos e até podem sair daqui com a receita pra adquirir o óculos. Elas vão ganhar o óculos da Prefeitura. Eu vou interromper um pouquinho aqui o trabalho do doutor Carlos Moreira Jr., que é oftalmologista, pra ele nos explicar quais os exames que estão sendo feitos aqui. Sem dúvida. Nós primeiro fazemos uma triagem da acuidade visual e esses pacientes são encaminhados ou para óculos ou para exames mais especializados. Quando a gente observa que tem diabetes ou que tem outra doença mais grave, eles são encaminhados para uma clínica credenciada que vai fazer exames adicionais. A dona Luísa... A dona Luísa tá aqui, olha, ela acabou de fazer o exame, né? A dona Luísa Ramos. E ela tem uma perguntinha pra fazer. Espera um pouquinho. Não, eu só quero saber o seguinte. É que a minha mãe, ela sofre muito de diabetes. Então, ela... Inclusive, ela fez uma operação da vista e diz a médica que é por causa do laser. Daí ela perdeu a visão. Então, tem uma pergunta pro doutor Alfred responder depois. Mas as pessoas que saem daqui precisando de óculos, não é, doutor Carlos? Elas ganham o óculos. Ganham o óculos. Então, as pessoas... Nós encontramos muito problemas para perto. A presbiopia, que é a dificuldade da leitura, a gente vê muito em pacientes aqui que aqui vieram. Então, eles já saem com o óculos pronto pra poderem utilizar. A dona Luísa fez uma pergunta que a mãe dela perdeu a visão por causa de aplicação de laser. É um risco também. Isso é comum de acontecer, não é? Que cuidados devem ter, né, as pessoas? Não, o laser não faz perder visão. O problema é que os pacientes diabéticos, muitas vezes mal controlados, não controlam bem sua glicemia, deixam passar muito tempo. E quando procuram o tratamento, que na maioria das vezes é o laser, procuram tarde demais. E infelizmente as coisas acabam mal. Mas quando procurar precocemente, na época correta, melhora a visão. Muito obrigada. Então, hoje até às 5 horas da tarde, vai ter esse atendimento oftalmológico aqui na Praça Oswaldo Cruz, onde está sendo realizado o Bem-Estar. Fernando. Ótimo.